Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lu Lamper e hoje eu vou esclarecer muitas dúvidas, porque eu recebo muitas mensagens e as pessoas fazendo várias perguntas sobre o meu curso de costura criativa, que eu tenho um site de costura criativa. Então, esse curso você paga R$ 29,90, a opção de pagar todo mês, mas pode cancelar a qualquer momento, sem multa, sem nada. Basta avisar que não quer mais. Outra opção é pagar todo o curso durante o ano, de uma vez só, que aí você vai ter um desconto de R$ 71,80. Observe que esse é um valor muito significante, porque aí a mensalidade do curso não chega nem a R$ 24,00, se você pagar total. Então, a forma de pagamento pode ser no cartão, que já está no site lá, as opções, ou em boleto bancário. Agora, outro detalhe que eu quero falar para vocês. Tem também a opção de comprar os projetos individuais. Digamos, você entrou no site e diz assim, Ah, mas eu não quero todo esse curso que já está aqui. Porque o curso, esse curso da Lulampe, fez o mês, dia 27 de agosto, está recente. Mas, já estamos com 11 projetos, né? Então, eu não quero esse 11 projetos. Eu quero o projeto da galinha costureira. Ah, não. Mas, eu quero o projeto do puxa-saco. Quero o projeto da bolsa. Quero o projeto do jogo de banheiro. Quero o projeto da calcinha modeladora. Não tem problema. Você vai comprar esse projeto individual. Basta entrar em contato comigo, que é claro, que o valor é bem menor, né? Porque é um projeto individual. Aí, você vai entrar em contato comigo e falar, Lu, eu quero o projeto X. Só quero ele, né? Aí, você vai ter direito às aulas com os moldes, para imprimir em tamanho real. Estão todos em PDF. Então, aí você fala assim para mim, Lu, mas não tem outra forma de pagamento? Só é em boleto ou em cartão de crédito? Não. Então, se você quiser pagar de uma outra forma, né? Quiser pagar com uma outra opção, entre em contato comigo. O meu WhatsApp está aqui na tela. Está também na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais, que está logo aqui abaixo. Está também no site. Lá tem meu contato. www.lulamper.com.br Tá? Lá vocês, quando acessarem, vão ver também o contato da Lulamper. Tá? Do meu WhatsApp. Então, eu quero agora aproveitar para agradecer a todos, todos vocês que são assinantes do meu curso. Gente, eu estou com bastante iniciantes no meu curso. Tá? Elas estão se amando. Recebam muita mensagem. Elas botam mensagem nos grupos, né? Nos grupos. Agradecendo, né? Sobre as aulas. Estão conseguindo fazer as peças que estão se propondo a fazer, né? Graças a Deus que eu tenho uma forma de ensinar, né? Que as pessoas aprendem com facilidade. Então, eu fico muito feliz por isso e quero agradecer de todo o coração por vocês estarem comigo. Né? E que o meu objetivo também é passar meu conhecimento para vocês. Tá? E também todas vocês que estão no curso sabem. E vocês, qualquer um. Fazem contato comigo e eu respondo sempre. Tem uma reclamação que diz que eu passei mensagem para a Lu e ela não respondeu. Mas, até hoje, o curso não deu nenhum problema. Graças a Deus. Está indo, está correndo tudo bem. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu ando cheio de falar mais alguma coisa. Aqui. Ah, deixa eu falar. Aproveitar para falar sobre... Eu estou também com o grupo fechado, né? Artes Sem Limites, aí, tracinho Lulamper. Nesse grupo, eu fiz esse grupo para facilitar a vida de todos. Nesse grupo, você pode postar teus trabalhos, trabalho das tuas amigas. Pode postar... Vender. Pode postar vídeos, né? De costura criativa. Pode vender teu trabalho. Claro, a negociação, vocês fazem boxe, tá? Mas, fique à vontade. Então, o link também está aqui abaixo. Pode clicar e pedir participação lá no grupo, que eu coloco para dentro com muito prazer. Tá? Tem também o grupo Lulamper Moldes, onde eu disponibilizo vários moldes. Lá. Podem também pedir participação. O link está aqui abaixo. Tá bom? Fico muito feliz por todos vocês estarem comigo. Agora, eu vou mostrar as peças, algumas peças que estão no grupo, que estão no meu curso. Então, eu vou mostrar alguns que estão lá. Gente, lembrando que esse curso não é só de peças artesanais. Tá? É realmente costura criativa. Vai ter bastante peças de lingerie. Hoje, já tem uma calcinha modeladora, que está sendo um maior sucesso também, porque todo mundo gosta, né? E eu vou fazer short doll, baby doll, lingerie de uma forma geral. Tá? Eu vou fazer também para esse curso. E, claro, vão surgindo novas ideias. E como eu faço? Qualquer peça. É lógico que eu vou disponibilizar para vocês. E essa semana, ainda, eu vou disponibilizar, começar a disponibilizar as aulas, né? Os projetos para Natal, que já está aí em cima, né? Tá bom? Então, eu vou mostrar agora algumas peças que já estão no curso Lulamper. Então, olha esse projeto da galinha costureira. Gente, essa peça aqui é muito útil. Olha o que eu coloco nessa peça. Todos os meus materiais de costura eu organizo aqui. Tá? Então, esse aqui é um projeto. Já está no curso. Esse aqui é um puxa-saco. Vou mostrar alguns, tá? Isso aqui. Uma bolsa. Olha essa bolsa super diferente. Olha. Olha. Uma bolsa muito bonita. Deixa eu virar assim para mostrar para vocês. Aqui. Fica assim, olha. O acabamento dela. Quero mostrar para vocês como fica bem acabada. Tá? Essa aqui é a outra parte, porque ela tem dois zíper, né? E mais no meio, que é outra... Ou três bolsos, né? Olha aqui. E tem mais o interno. Essa bolsa bem diferente. Outro lado. A parte de dentro. Essa aqui que está sendo a queridinha. Olha que bolsa linda. Olha. O jogo para banheiro. Puxa-saco. Capa para a tampa do vaso. Capa para a tampa do vaso. Os tapetes. Olha. Tem dois tapetes aqui. Quem quiser fazer junto, só é juntar aqui e passar uma costurinha prendendo. Aí ele vai ficar dessa forma. Mas olha que tapete lindo. Olha. E a calcinha tem mais coisa lá, tá? Tem mochila. Tem necessaire. E essa calcinha... É uma calça modeladora. Tá? Ela é feita com microfibra de alta compressão. Gente, veste muito bem. E tem lá disponível os quatro tamanhos. P, M, G e GG. Tá? Para vocês imprimirem. Tá? Tem a aula dela, né? Então, isso aí são alguns projetos. Agora... Mas se tiverem ainda alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp. Tá? E aí a gente esclarece dúvida. Eu não deixo de responder. Eu respondo todas as mensagens. E quero agradecer a todos vocês que, às vezes, eu mando mensagem, mando falar sobre o curso, que me retornam, tá? Que agradecem. Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Mas eu tenho certeza que esse curso já está ajudando muita gente. Tá? Um grande beijo para vocês. E vão lá conhecer os cursos.